O Carnaval começa este fim de semana com diversas opções de diversão. A farra, onde tudo é permitido, atrai gente de todas as idades, principalmente os jovens. Mas será que os cristãos devem participar desse tipo de festa? Quem vai responder essa e outras perguntas pra gente é o pastor Carlos Campitelli, líder dos jovens adventistas em oito países da América do Sul. Olá, pastor Campitelli, é um prazer tê-lo conosco. Conta pra gente por que mesmo que os cristãos não devem participar das festas de carnaval. Muito bom, Silene, bom estar com você e também com as pessoas que nos assistem. Realmente o carnaval, só pra contextualizar um pouquinho a história do carnaval, é bem antigo. Não é somente aqui no Brasil ou na América Latina, como reconheceu a questão do carnaval, se não vem de alguns costumes do povo antigo, desde a idade dos romanos, na verdade, a idade média. E então esses costumes com relação às festas, nós trazemos até hoje as nossas costumes que têm a ver com relação ao cristianismo, na verdade. E a festa é pautada ou marcada a partir da quarta-feira de cinzas, como é chamado, até a Páscoa, ou a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. A festa tradicional começa justamente nessa quarta-feira de cinzas e vai até, chamado como quaresma, que é um anticipo realmente à festa da Páscoa. O carnaval tem uma tradição, na verdade, que vem de carnaval, carros alegóricos, ou esses carros-navios, onde justamente é colocado nas ruas, muitas pessoas difarsadas, muitas pessoas com umas roupas diferentes. Vem também das origens dos antigos egípcios, com a adoração aos deuses Isis e Osiris. E é uma micinagem, uma mistura de muitas coisas que tem a ver com o cristianismo e também com o paganismo. Essa festa do adeus da carne também é pautada por questão de jogar água nos outros e alguns... Ah, é uma festa inocente e reconhecida justamente pelo lavar da alma em essas festas prévias a esse quaresma. No caso, tem muito de mistura entre o paganismo e o cristianismo e uma festa realmente voltada para o divertimento, a carne e os excessos que são realizados nesse período do carnaval. Então, como é que o cristão pode se blindar? Porque a gente não precisa estar lá no meio, mas a gente tem outras tecnologias que podem fazer com que a gente acompanhe e que a gente fique com a nossa mente também comprometida nesse período. Então, que outras coisas os jovens, os adultos, as crianças poderiam fazer para estar mantendo a mente distante de todas essas coisas? Justamente, se a proposta é os prazeres da carne, a gente se alegrar no que não é sólido para uma construção familiar justamente, evitar essas questões não somente através da televisão. Alguns acompanham os triunfos de alguns carros alegóricos ou de algumas escolas de samba, que é especialmente no Rio de Janeiro, mas não é uma atitude do cristão e justamente não edifica para nada a vida de um cristão estar assistindo a esse tipo de festas carnavalescas, no caso. E sim, talvez, buscar por outras atividades que tenham a ver nesse período. Alguns aproveitam a sair dos lugares onde tem muita festa ou das grandes cidades, fazer algum tipo de retiro, algum camping, sair na natureza e justamente evitar aquele movimento que tem. Porque você mora nos edifícios, mora no meio da cidade, você ouve toda a questão da música e não somente o pessoal que participa nas ruas, no carnaval, sino também o pessoal aproveita nas casas e essa combinação não é muito legal para a vida de um cristão. E a Igreja Adventista oferece algumas opções, né? Para quem não quer ficar em casa, descansar no feriado, mas quer fazer alguma outra atividade, o que a Igreja Adventista oferece? Faz muito tempo já a Igreja Adventista tem promovido seus retiros ou acampamentos de verão, né? No período do carnaval, dessas festas que em geral se realizam, sair um pouco da cidade, lugares um pouquinho mais afastados, junto com a igreja, com a congregação, com as famílias, e uma proposta bastante espiritual. Claro, também se recriar, participar de momentos bem especiais, junto com outros irmãos, mas com outra conotação. E justamente no início do ano, também a búsqueda por Deus, pelas coisas espirituais, e uma proposta bem legal que em vários lugares nós temos, em todo o Brasil, na verdade, é um período bem, bem legal para sair com a família, com a igreja, com amigos, e se recriar saudavelmente e também participar de uma proposta espiritual, onde a gente recarrega as baterias enquanto está a folia, enquanto está o carnaval, enquanto está tudo isso acontecendo, agora um grupo de fiéis, um grupo de cristãos, possam realmente refletir sobre o verdadeiro sentido da vida e Cristo na vida das pessoas. É uma oportunidade única também de você se desconectar um pouquinho do mundo virtual e ter relacionamentos reais, né, pastor? Exatamente, é uma boa oportunidade, nós aconselhamos justamente a que as igrejas possam realizar esse tipo de atividades e desfrutar junto com a família e com amigos de um momento de lazer, de recriação, é bastante divertido e também conectados com Deus nesse período tão especial. Obrigada, pastor, pela sua participação. Então fica a dica para vocês aí, que não sabem ainda o que vão fazer no carnaval, aproveitem, você tem a opção de ficar em casa, ou para estudar, ou para descansar, ficar mais tempo com a família, ou então ir para os acampamentos de verão. E ali você vai poder ficar mais perto de Deus e mais perto também da família cristã. Essa é a nossa dica para vocês no carnaval. Um abraço! Um abraço!